Mais de 70 sócios do Grupo Desportivo Maputo marcaram presença na aguardada Assembleia Geral do Clube, o que levou o presidente da mesa da Assembleia Geral, João Figueiredo, a decidir pelo adiamento da mesma, tendo em conta que a presença massiva das pessoas violava os pressupostos previstos na situação de calamidade pública em vigor no país por conta da pandemia da Covid-19. Quando eram pontualmente nove horas, quase uma centena de sócios se fez presente ao pavilhão Lourdes Mutola, onde deveria ocorrer a reunião, e pontualmente João Figueiredo comunicou aos presentes que não estavam reunidas as condições para a realização da Assembleia. Foi com base no número 4 do artigo 16 da Lei em Referência que João Figueiredo adiou a reunião, tendo em conta que está estipulado que os eventos privados devem ter um limite máximo de 40 participantes e garantir a observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. São contra a lei e podem criar penalizações ao nosso uso. E, portanto, eu irei emitir um comunicado de imprensa, onde irei explicar quais são os passos mínimos. Quero nos deixar tranquilos que nós não vamos agora perpetuar isto. Agora fica até acabar o estado de situação para melhorar tudo isso. Não. Vamos procurar encontrar neste mês mecanismos para viabilizar as eleições do clube. Vamos procurar que seja o mais rapidamente possível. Eu não posso garantir que eu consiga fazer o que já passa a lei, mas prometo que tão breve... A decisão anunciada pelo presidente da mesa da Assembleia Geral não foi do agrado de alguns sócios, com particular destaque para os membros da raça alvinegra. Claque, que inclusive sugeriu que a reunião ocorresse com os associados, divididos em grupos de 40 pessoas, para não violar a situação da medida de prevenção da Covid-19, o que não foi aceito pela mesa da Assembleia Geral. Eu não entendo, porque o presidente, ele está representado esportivo, não é de esportivo. E ele disse, ontem na imprensa ele veio no jornal a falar, antes de ontem a falar a mesma coisa, que não podemos assemblear, porque tem que ter um número limite na Assembleia. Ok, número limite agora, tiraram questões, as pessoas têm que ter 40 fora, 40 dentro. Mas aqui, esse pavilhão aqui, poder ter 80 pessoas ou 100 pessoas, com distanciamento e tudo, e ele anula isso aqui. Por quê? O grande problema é dizer que o presidente da Assembleia Geral, ele começou uma grande gafia também em si, dizer que é uma situação muito triste, ele não poderá convocar as pessoas e brigar com as pessoas. E assunto certo do clube devemos tratar de uma forma séria mesmo. A presidente da mesa não ajudou mesmo, não ajudou, não ajuda, não está ajudando em si. Eles estão a dificultar, não sei por que estão a dificultar tanto, para nós sócios podermos escolher quem nos querem para atingir o nosso clube. O clube está a afundar, ou eles demitam-se, ou deixem, quem quer trabalhar, trabalhar no nosso clube. É muito triste, a família do Vinegra estar desorganizado por alguém, querer se aproveitar daquilo que o desportivo tem. É muito triste. Esperamos que os sócios se unam, que tenhamos força para travar essa situação. Assim, ficou inviabilizada a resolução de eleições, que tinha em Alexandre Rosa como candidato único, que terá que aguardar nova data para a realização do ato eleitoral. É lamentável o que hoje aconteceu. Pela primeira vez na história do desportivo, num dia em que queria e esperava-se decidir o futuro do clube, o presidente da mesa da Assembleia Geral, o doutor João Figueiredo, a quem eu tenho muito respeito, acabou por invalidar esta Assembleia Geral, que tinha dois pontos de agenda. O primeiro é a aprovação do relatório de contas, e o segundo ponto, eleições dos órgãos sociais. E, inexplicávelmente, o presidente da mesa da Assembleia Geral anulou este encontro e alega a questão do Covid. Mas, se formos a rever aquilo que é o decreto presidencial, se formos a rever aquilo que são as diretrizes dos órgãos sanitários, a mesa da Assembleia Geral deve criar condições para que um determinado evento se realize. E o desportivo, como tratando-se de uma coletividade associativa, a comissão eleitoral e a mesa da Assembleia Geral deviam criar condições para albergar todos os sócios em distanciamento. Mas não foi isso que aconteceu. Nós só viemos para aqui para ouvir uma orientação, orientação essa que acabou sendo acatada, alegando que, por questões do Covid, não se poderia realizar esta Assembleia Geral. A nossa lista irá decidir quais são os passos seguintes, mas é aquilo que eu lhe disse, são todos jovens, adeptos do desportivo, são ferrenhos do desportivo, irão sempre dar o seu contributo para engrandecer o desportivo do Maputo. Refira-se que este encontro decorreu sobre fortes medidas de segurança, pois, para além da presença da Polícia da República de Moçambique, esteve presente no pavilhão elementos de uma empresa de segurança que evitou que acontecesse cenas de violência.